Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Vinícius, assistente de coordenação do Instituto Alga Coz e esse é o quinto vídeo de atividade do projeto Taekwondo 9, inclusão pelo esporte. Então, lembrando que semanalmente saem vídeos para vocês, a gente manda lá no grupo e assim que sair, já faz atividade, já manda para a gente, tanto a atividade dos instrutores quanto a da psicóloga, tá? Manda os dois vídeos. Essas atividades, os vídeos da atividade 4, ainda falta uma galerinha enviar, então não deixa acumular. Assim que a gente mandar, já envia aqui para a gente, tá? Então fica agora com o juramento. Vou começar com o juramento, tá bom? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Levanta a mão direita, repete comigo, tá legal? Eu prometo observar as regras do Taekwondo, respeitar os instrutores, meus superiores. Nunca fazer mal uso do Taekwondo, ser campeão da liberdade e da justiça, construir um mundo mais pacífico. Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá começar mais um aquecimento da atividade do dia, certo? Então vamos lá. Mão na cintura para quem conseguir, para quem não conseguir pode pôr a mão na barriga, quem não conseguir pode deixar as mãos aonde ficar mais confortável para vocês, tá bom? Então vamos lá. Vamos rodar a cabeça para um lado. Um, dois, três e vamos para o outro lado agora. E um, dois, três. Muito bom! Braços esticados, a gente vai começar. Dobra o cotovelo, sobe, dobra e estica para baixo. Quem estiver na cadeira de rodas, é só fazer o mesmo movimento. Dobrou o cotovelo, subiu, voltou e esticou. Cada um na sua mobilidade. Se o máximo é aqui, é aqui que eu vou fazer, certo? Dobrou, estica, dobro, quatro. Dobrou, estica, dobro, cinco. Dobrou, estica, dobro, seis. Dobrou, estica, dobro, sete. A última, dobrou, estica, dobro, oito, tá? Agora nós vamos esticar, vou virar aqui de lado para vocês verem. Nós vamos esticar o braço lá na frente. E um, voltou. Dois, três. Cada um na sua mobilidade. Se o meu máximo é aqui, é aqui que eu vou ficar. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tudo bem? Para quem conseguir, vai ficar de pé, mão nos ombros cruzadas. E nós vamos fazer aqui, ó. Vou na frente e volto um pouquinho. Vou na frente e volto um pouquinho. Para quem estiver sentado, nós vamos fazer a mesma coisa. Quem conseguir colocar a mão aqui, pode colocar. Se não, pode colocar a mão nos cotovelos, tá? E nós vamos para frente e volta. Desencosta da cadeira. E um, voltou. Dois, voltou. Vou fazer de pé para quem consegue ficar de pé. Continua. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora nós vamos trabalhar a cintura na lateral. Quem conseguir esticar o braço acima, vai esticar. Vai um, volta, vai o outro e volta. Quem não conseguir esticar, é só ir na lateral. Vou e volta. Quem não conseguir esticar o braço. Quem estiver sentado na cadeira, certo? É só ir para a lateral, ó. Vou mostrar aqui. E vai para um lado e vai para o outro. E vai para um lado e vai para o outro. E dois, três, vou fazer de pé, para quem consegue ficar de pé. Quatro, cinco, seis. Para quem não consegue esticar o braço. Quatro, sete, oito, nove, dez. Tudo bem? Para quem tiver falta de equilíbrio, pode usar a cadeira, tá? Nós vamos puxar o joelho em direção ao peito. Para quem tiver falta de equilíbrio, vai fazer com as duas mãos na cadeira. Puxa o joelho, puxa o joelho, certo? Para quem quiser treinar o equilíbrio, mão na cintura, puxa o joelho, puxa o joelho. Para quem tiver sentado na cadeira, tá? Eu estico e volto. Estico e volto. Quem conseguir, traz o joelho e volta. Traz o joelho e volta. Quem não tiver essa mobilidade, vai esticar lá na frente. E dois. E três. Quatro. Agora, eu vou fazer de pé. Continua. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Mais duas. Onze. Doze. Muito bem. Certo? Agora, a gente vai trabalhar um pouquinho na lateral. Para quem tiver sentado, a gente vai tentar abrir o joelho e volta. Abrir o joelho e volta. Vou cada um na sua limitação, na sua mobilidade. Tá? Para quem tiver de pé, pode deixar a cadeira na frente. Segurando. Segurando. Ou pode. Mão na cintura. Abre, perna e volta. Abre, perna e volta. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Muito bom. Abraça um pouquinho. Se abraça. Tenta colocar a mão no ombro. Faz bolinha nas costas. E estica tudo de novo. Faz bolinha nas costas. E estica. Três. Quatro. Cinco. Muito bem. Vamos lá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai abrir a perna para o lado esquerdo. Tchumbi. Sobe devagar e desce devagar. Nós vamos começar com o kibou doja, tá bom? Naranin monton churugi. Naranin é a base que nós estamos. Monton tórax, tirugi, soco. Tá legal? Vamos começar com a mão direita. Tá lá? É. Três. É. Seis. É. Né. É. Agora, arema aqui. Naranin, arema aqui. Defesa baixa. Tá lá? É. Três. É. Seis. É. Né. É. Monton maqui. Defesa no meio. Tá lá? É. Três. É. Seis. É. Né. É. Olgun maqui. Defesa em cima. Tá lá? É. Três. É. Seis. É. Né. É. Tchumbi. Tchumbi. Nós vamos fazer agora o kibou do já de pacha branca sentado. Tudo bem? Vamos lá? Tchariô. Tchumbi. 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 Veste a mão devagar. Monton tirugi. Soco no peito. Tá lá? É. Três. É. Seis. É. Né. É. Agora, arema aqui. Defesa embaixo. Tá lá? É. Três. É. Seis. É. Né. É. Monton maqui. Defesa no meio. Tá lá? É. Três. É. Seis. É. Né. É. Orguma aqui. Defesa em cima. Tá lá? É. Três. É. Seis. É. Né. É. Tchariô. 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 E aí, pessoal? Agora a gente vai fazer o kibou do já de faixa amarela. Tá bom? Tchariô. Bateu a mãozinha na sua mão. Juntou os pés. Tchariô. Tchariô. Cumprimentou. Afastou a perna esquerda. Tchariô. Tchariô. A gente vai começar com o narani. Arema aqui. Então a gente vai fazer a defesa embaixo. Vamos lá? Mão direita. Haná. Ö. Tur. Ö. Sé. Ö. Né. Ö. Aí volta a mão pra cá. Vai fazer narani montoma aqui. Defesa no meio. Haná. Ö. Tur. Ö. Sé. Ö. Né. Ö. Volta a mão pra cá. Vai fazer narani ogurma aqui. Vamos lá? Haná. Ö. Tur. Ö. Sé. Ö. Né. Ö. Volta a mão pra cá. Agora a gente vai fazer três socos e vamos gritar taekwondo. Tá bom? Vamos lá? Haná. Taekwondo. Tur. Taekwondo. Sé. Taekwondo. Né. Taekwondo. Beleza, pessoal? Vamos treinar. Tchariô. Tchariô. Né. Agora a gente vai fazer na situação de sentado agora. Tá na casa do pessoal cadeirante. Tá bom? Vamos lá? Tchariô. Tchariô. Né. Vamos fazer a defesa alemaki. Tá bom? Então vamos lá. Tchumbi. Haná. Ö. Começando pelo braço direito. Tur. Ö. Sé. Ö. Né. Ö. Aí volta a mão aqui em cima. Tá bom? Então agora a gente vai fazer defesa no meio. Montou o maqui. Haná. Ö. Tur. Ö. Sé. Ö. Né. Ö. Isso. Aí volta a mão aqui novamente. Vamos fazer o agulma aqui. Defender a cabeça. Haná. Ö. Tur. Ö. Sé. Ö. Né. Ö. Aí volta a mão pra cá. A gente vai fazer três socos e vai agarrar taekwondo. Tá bom? Vamos lá? Começando com o braço direito. Haná. Taekwondo. Tur. Taekwondo. Sé. Taekwondo. Né. Taekwondo. Chariô. 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 Chutes. Sempre direita atrás. O primeiro chute eu vou levantar a perna com o joelho dobrado na altura do queijo. Então, quanto mais alto subir, melhor. Haná. Tur. Sé. Né. O segundo chute eu subo retinho e desço retinho. Haná. Tur. Tur. Sé. Né. O terceiro chute eu vou empurrar. Levanto o joelho e mostro a sola do pé com o mestre. Haná. Tur. Sé. Né. O quarto chute eu vou levantar a perna que ficou na frente e mostro a sola do pé. Haná. Troca a perna. A perna que ficou na frente. Tur. Troco. Sé. Troco. Né. Deixa eu ver. Né. Gente, nossa atividade lúdica de hoje será com bolinha de papel, bolinha de meia ou bolinha de plástico normal. Vamos jogar essas bolinhas nas três caixas. Caixa um, dois ou três. Você pode fazer essa atividade em pé ou sentado. Como for melhor pra você. Acertou na caixinha um, vá pra caixinha dois. Acertou caixinha dois, vá para três. O importante é você estar trabalhando o distanciamento e força. Força com os braços e distanciamento pra ter uma noção espacial. Isso vai ajudar você na execução dos seus movimentos em oficina. Tá bom? Faça os seus vídeos e mande pra gente. Vamos lá, pessoal. Vamos encerrar a nossa aula. Tchereô? 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 Treina. Tchereô? Tchereô? Tchereô?